O último sábado foi um dia especial para uma turma de cadetes do exército. Depois de quatro anos, eles se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. E a formatura contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também do vice Hamilton Mourão. Depois de quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, quatrocentos e vinte e cinco cadetes de várias partes do Brasil e nações amigas como Angola e Paraguai se tornaram aspirantes a oficiais. É o primeiro posto da carreira de oficial combatente do exército brasileiro. O programa de graduação em ciências militares da AMAM é reconhecido pelo Ministério da Educação como um curso de graduação universitária. O marco da formatura é a entrega da espada de oficial das mãos dos familiares dos militares. Eles vão carregar a arma para o resto da carreira e saem daqui preparados para comandar pelotões e subunidades do exército. Major da Força Aérea Brasileira, este militar estava emocionado com a formatura do filho mais velho. É uma emoção muito grande, a gente realiza um sonho junto com eles, né? Esses jovens ingressam aqui ainda prematuros e aqui eles têm uma formação excelente. A gente fica muito orgulhoso de contribuir com a nação. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e entregou a espada para o primeiro colocado da turma. Bolsonaro se formou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977. Ele parabenizou os militares pela conquista, reafirmando o compromisso com a democracia. Nós confiamos em vocês e nós todos, povo do Brasil, confiamos nessa garotada que está aqui. Hoje, ninguém salvará esse país sozinho. Cada um de nós tem que se empenhar, se sacrificar e lutar por sua pátria. Bolsonaro chegou em Resende na sexta-feira para uma cerimônia na fábrica de combustível nuclear. A noite, ele foi acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, para um tradicional programa, Comer Cachorro-Quente, em um trailer próximo da Amã. Vários admiradores se aglomeraram no local para ver o presidente. Comer Cachorro-Quente.